Agora comandante Unes, já temos sinal, o Antônio Cardoso está aqui no telão conosco, mais um golpe, eu não posso esquecer, viu, hoje Antônio Cardoso, e ontem eu recebi mensagens de golpe também no celular, anotei ali, tirei o print pra falar daqui a pouco pra vocês, mas o Antônio Cardoso tem atualizações nesse momento, hein Antônio, haja golpe, hein Antônio Cardoso, boa tarde meu amigo. Exatamente, viu Cláudio, boa tarde, boa tarde Coronel Yunus e a todos que nos acompanham a partir de agora no Tolerância Zero, você pincelou logo no começo do programa, né Cláudio, sobre o caso do casal preso no município de Moita Bonita aqui em Sergipe, eles são suspeitos pelos crimes de uso de documentos falsos, estelionato e ainda furto nesta cidade de Moita Bonita. A história começa, eles foram em uma agência bancária do município, tentar abrir uma conta, neste momento, o pessoal que trabalha neste banco, percebeu que existia algo de errado com aqueles documentos, existia a suspeita de que eram realmente documentos falsos para abrirem contas bancárias em nome de pessoas que não existem, e aí estava o golpe. Logo então, a polícia tomou conhecimento deste fato, mas não só isso, a polícia também soube que este mesmo casal era suspeito de praticar um furto a um supermercado local na cidade também de Moita Bonita. Então, começaram diligências, os policiais começaram a procurar na região, no município, nas regiões vizinhas, encontraram, interceptaram este casal entre o povoado Candeias e o município de Moita Bonita, o povoado Candeias que ainda é em Moita Bonita. Neste momento, interceptaram este casal e aí os materiais, os RGs que eram falsos, documentos falsos, ainda o material que havia sido subtraído daquele mercadinho e também um botijão de gás. Todo o material e os dois suspeitos foram levados para a delegacia do município de Moita Bonita. Não tem jeito, né, Cláudio? O golpe está aí. É, infelizmente, viu, Antônio Cardoso, nós mostramos aqui no programa recentemente um vídeo que viralizou, né, de uma quadrilha colocando fotos ali, ó, de alta qualidade, né, para imprimir documentos, tirar foto de documentos. Eles são terríveis. Obrigado, viu, Antônio Cardoso. Nós não entendemos, né, Coronel, como é que o cidadão de bem, o homem, o pai de família, ele não consegue ter acesso, hein, seu Joel? É difícil ter acesso ao crédito nesse país, rapaz, mas é muito difícil. Mas o bandido marginal, falsário, falsificador, os caras conseguem. Isso tem uma mágica, né, esse mundo aí do creme diabólico é algo terrível, hein, comandante? Tudo é mais difícil, né, Cláudio? Para a sociedade, para as pessoas de bem, tudo se torna difícil. Mas as pessoas precisam estar atentas, principalmente na utilização de seus documentos. Se perder o documento, faça de imediato um boletim de ocorrência e guarde esse boletim por um longo tempo, porque em determinado momento as pessoas podem se utilizar para abertura de compra, de conta, ou fazer compras no comércio. E aí, o que vai lhe dar a sua garantia é esse documento junto à delegacia. Eu peguei um documento de Engobel ali para comprar um sonho, mas... Nada, Carlos 70. Vou ter... Passei o cartão lá, a mulher disse, não aprovou, não. 1,36 agora, hein, Aracadão?